As chamas se alastram rápido, agora à noite o que dá pra gente ver é a intensidade do fogo consumindo aqui toda essa área de preservação ambiental. Nós estamos dentro do Parque Altamiro Pacheco de Moura, que tem aproximadamente 3 hectares, um terço praticamente já está quase sendo consumido. A gente vê as equipes do Corpo de Bombeiros com abafadores, sopradores, eles estão com bombas costais pra fazer o controle desse fogo que cada vez mais toma conta da vegetação seca. A gente está num período de realmente muito baixa umidade e são 56 bombeiros militares que vão passar madrugada adentro pra controlar esse fogo. Lá pra dentro eles se espalharam com todos esses equipamentos, a gente vê em algumas partes que a vegetação já está queimada, a outro fogo avança. É uma situação muito complexa e muito triste de ver, porque não só aqui no Parque Altamiro, mas também no Parque João Leite, que tem mais 2 mil hectares. Então todos juntos formam quase 5 mil hectares de uma área de preservação ecológica que possui quase 300 espécies de animais, cerca de 500 tipos de plantas, uma área muito importante pro Cerrado Goiano. Agora, as causas desse incêndio, dessa queimada que aconteceu dessa vez, ainda serão periciadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Eles utilizam também drones pra poder fazer toda a análise diária. O que se sabe é de que o fogo começou na sexta-feira numa propriedade particular e que fuligens, faíscas, acabaram se desprendendo com o vento, parando no canteiro central as margens da rodovia e conseguiram avançar pro outro lado do parque e agora provocando todo esse incêndio florestal. Obrigado.